Temos um convidado aqui para a entrevista O professor Claudinei Oliveira Professor, boa tarde Como está o período de paralisação dos campeonatos? O que o senhor tem feito nesse período aí, professor? Boa tarde, boa tarde a todos aí A gente está procurando se adaptar à situação Chateado por tudo o que está acontecendo, é lógico Ninguém queria que o mundo estivesse passando por isso A gente queria que tudo estivesse sendo na normalidade, mas não está Então a gente está procurando se adaptar Estamos ficando em casa aqui Com a minha esposa, meus filhos aqui A gente tem procurado criar uma rotina Um pouquinho de atividade física Geralmente à tarde a gente para para assistir um filme a família toda E à noite as crianças jogam videogame A gente está procurando dividir o tempo Meu filho mais novo está tendo aulas online A escola para o seu editor tem aulas online Então está tendo essa rotina também A gente está procurando se adaptar, cara A gente é feliz de estar com a família Estamos todos bem aqui Mais chateados por essa pandemia que está assolando todo mundo Professor, primeiramente, boa tarde Falando um pouco dessa pandemia que atinge o Brasil, professor Queria saber se você tem conversado com seus pais Se você chegou a visitá-los As pessoas mais já de idade da sua família Se você chegou a orientá-los Enfim, sobre essa situação Então, cara, meus pais estão em Santos Eu não fui visitá-los não Não é o momento Eu acho que tenho falado por telefone Por aplicativo, enfim Mas eu acho que não é o momento A gente colocá-los em risco De visitá-los Comigo aqui tem... A minha sogra reside conosco aqui E é uma pessoa que já tem uma certa idade Então a gente também está tendo cuidados com ela necessários Ela tem ficado mais isolada de nós A gente tem o convívio com ela Mas evitando abraços Principalmente meus filhos Evitando de abraçá-la, de beijá-la Que apesar de estarmos todos em casa A gente não sabe se a gente, por acaso Pode ser um vetor de transmissão para ela Então a gente está, principalmente os 14 primeiros dias Que ainda não tem 14 dias que eu estou em casa direto A gente está procurando ter esse cuidado Então, legal Professor, uma pergunta da Rádio CNN De Ribeirão Preto, né Período de natividade Você tem conversado com jogadores do elenco portafoguense E pra você, o pensamento ainda está voltado no Campeonato Paulista Ou o foco já pode ser no Campeonato Brasileiro da Série B? Eu não tenho conversado com os atletas, não Tenho conversado com o Léo Com o Léo Franco E com as pessoas da comissão técnica A gente sabe que os atletas ficaram em Ribeirão Alguns têm treinado até por conta A gente tem informação por parte do William Que é o auxiliar de preparação física Ele tem tido bastante contato com os atletas Em Ribeirão Preto Com aqueles que ainda estão aí E, enfim Com relação ao Campeonato Paulista A gente esperava que fosse retomado A gente vinha numa crescente muito boa na competição Apesar de estarmos em penúltimo no campeonato Na zona de rebaixamento Mas a equipe vinha mostrando uma grande evolução Eu acho que com o que a gente vinha apresentando A gente ia conseguir os resultados que precisávamos Mas eu não sei, cara É difícil você projetar alguma coisa Porque a gente está vendo clubes aí dispensando treinadores Alguns clubes vão ter fim de contrato de atletas E aí não sei como seria feito isso A Federação liberaria novas inscrições Mas aí já seria um outro campeonato Já não seriam os mesmos jogadores A equipe poderia contratar um jogador Que não estava à disposição antes Enfim, tiraria, eu acho que Que era o campeonato Nunca mais vai ser o mesmo campeonato Se resolver começar e continuar Eu acho que vai ser De alguma forma injusto Para todos os envolvidos Porque se puder Escrever outros atletas Tira o equilíbrio da competição em algum momento Se não puder escrever esses novos atletas Alguns vão ficar com poucos atletas para jogar Porque estão inserindo os contratos Então não sei, cara É difícil a gente opinar Até pela situação que está o Botafogo na tabela A gente falar que não deve continuar Fica ruim Parece que você está querendo eximir De disputar os dois últimos jogos Mas se for continuar Tem que ser com esse equilíbrio técnico Que ninguém possa escrever novos jogadores E que a gente possa jogar com aquilo que a gente tem Professor, pergunta da CMN de Ribeirão Preto Falando um pouco da questão de justiça Qual que é a sua opinião Sobre o que deveria acontecer com o Paulistão O que você acha mais justo Então, cara Eu acho que assim Uma justa é sempre terminar o que começou O ideal seria que se pudesse terminar o campeonato Mas pelas razões que eu citei antes A gente está vendo A Ferroviária dispensou o treinador O Sérgio Soares A gente está vendo que O Elano já deu entrevista Dizendo que os jogadores estão acabando o contrato Santo André Além de acabar o contrato Os jogadores cedeu O Bruno Zé Daniel Para se fazer um hospital de campanha Se for o caso Como o Botafogo cedeu O Santa Cruz Então a gente não sabe Como é contar os gramados Como é contar os elencos E como eu falei Se falar assim Não, pode contratar Está liberado Para escrever novos atletas Aí não tem sentido Porque o campeonato era aquele Com limite de inscrições Os atletas inscritos eram aqueles Então eu acho assim Se não puder ser do jeito que era Eu acho que realmente Não teria sentido Seria um outro campeonato Não seria o mesmo Porque não são o mesmo atletas Professor Você comandou o Botafogo Em quatro jogos As vitórias Contra a Inter de Limeira E o São Paulo Como você via o time Até a paralisação do campeonato Você mesmo se falou Que estava numa crescente Mas queria que você falasse Mais algo sobre isso E em qual nível Quando voltar Que nível a equipe volta Na sua opinião Então eu assim E falei isso Depois das entrevistas Sempre Independente do resultado A gente analisava A performance da equipe E o que a equipe apresentou Eu acho que a equipe Fez um jogo Não muito bom Contra a Inter de Limeira Conseguimos a vitória Lógico que a gente Tinha chegado na segunda-feira Estava tentando Implementar alguma coisa diferente Com cuidado De não Sobrecarregar As atletas de informação E de novas estratégias Para tentar vencer o jogo Conseguimos vencer Na raça Na vontade Segundo a partida Contra a Ferroviária Fizemos na minha opinião Um bom jogo Principalmente se levarmos Encontro o que a Ferroviária Vinha fazendo Na competição Que fez contra o Santos E que fez uma semana depois Do nosso jogo contra o Palmeiras Uma equipe que classificou Na Copa do Brasil Eliminando o Havaí Então a gente Acho que a gente fez Um bom jogo contra a Ferroviária Acho que melhoramos Contra o São Paulo Tirando os 20 e menos minutos A gente Foi dominante contra o São Paulo E que pede o São Paulo Jogar com equipe alternativa E penso que Até a gente sofrer Aliás Até sofrer ou não Até a gente sofreu Segundo gol contra o Oeste A gente vinha fazendo Um jogo de alto nível Assim De imposição tática Técnica Comandando As ações do jogo Totalmente Jogando muito melhor Que o adversário E aí sofremos um gol Eu acho que os jogadores Cara Eu acho que a gente tem que pensar A gente tem que pensar A gente tem que pensar Em todos os cenários A gente não pode Ficar de braços cruzados Vendo as coisas acontecerem A gente tem que estar atento Para alguma possibilidade de negócio Estar atento Nas notícias Que estão acontecendo Nos outros clubes Enfim E o Botafogo Já era uma realidade Que a gente teria que fazer Algumas contratações Pontuais brasileiras Já falamos isso Sem desqualificar Os que estão aí Mas acho que é normal Quando se muda uma competição Quando se tem uma nova Chance de você ir ao mercado Você contratar alguns atletas Então a gente está A medida do possível Com cautela Sem poder também Projetar nada imediatamente A gente não pode fazer O clube não pode fazer Uma proposta para um atleta Sem saber quanto vai poder pagar Do salário que estiver Combinado para o atleta A partir de quando Que vai poder pagar O salário integral Para esse atleta Então a gente está Com certa cautela Mas estamos sim Estudando as possibilidades De mercado O Léo está fazendo Alguns contatos O Gustavo também E a gente está esperando A prioridade nossa É valorizar Os que estão aqui com a gente Esse elenco Que como eu falei Vem evoluindo a cada jogo Mas eles mesmo Atletas sabem Que a gente tem que Trazer mais algumas peças Isso é inevitável Se você perguntar Para o Jorge Jesus Do Flamengo Para o Vanderlei Luxemburgo Eles vão querer Contratar para o brasileiro Ver o elenco que eles têm O Renato Gaúcho Do Grêmio igual Então a gente tem que Ter ciência Que quando começa Uma nova competição A gente tem que trazer Novos atletas Até para criar Uma nova perspectiva Uma nova competitividade Dentro do elenco Até porque também Professor O Campeonato Brasileiro Aí se for disputado Nesse sistema E vem sendo disputado Nos últimos anos 38 jogos Às vezes você joga Na terça Joga na sexta Viagem no Nordeste Volta para Ribeirão Precisa de um elenco Numeroso De qualidade Sim, precisamos Precisamos de um elenco O Paulista tem Uma limitação De inscrições Então a gente sabe Que a gente está Travendo com o elenco Relativamente enxuto Então a gente tem Que trazer algumas peças Como você falou Um campeonato longo Desgastante Você tem mesões Você tem problema De cartões Enfim E é importante O jogador que está jogando Saber que ali no banco Você jogou do mesmo nível Que ele Para se precisar Entrar no lugar dele Pode tomar Se puder entrar no lugar dele Pode tomar a posição dele Não pode deixar o jogador De conforto nunca Eu acho que o Botafogo O pensamento nosso É entrar na Série B Para buscar o acesso Nós estamos aqui Prometendo acesso Mas eu acho que a obrigação Do Botafogo É buscar esse acesso Acho que ano passado Chegou um momento Da competição O Botafogo estava muito bem No final não conseguiu o acesso Vamos tentar esse ano Perfeito Professor Agora duas perguntas Do W Sports A primeira é A Federação Nacional De Atletas De Futebol Nacional E os sindicatos Atenas querem Que os estaduais Tenham prosseguimento E sugerem um novo Modelo do discurso Do brasileiro Com menos datas Que o normal Se você concorda Com isso E se você E se você Acho que esse É o melhor cenário Cara assim Os atletas Têm uma visão Do que é Do que são Como as coisas funcionam Os dirigentes Sem outra Eu como treinador Eu fico no meio Mais ou menos Eu entendo os dois lados Eu acho que se você comparar Não vou nem dizer Em termos dos clubes De São Paulo Porque o campeonato paulista Também é um campeonato Que paga uma boa cota Paga um bom valor De televisão Para os clubes disputarem Mas se você For para a realidade Dos outros estados Nenhum dirigente De qualquer outro estado Eu trabalhei em Santa Catarina Eu trabalhei no Paraná Vai trocar A cota Vai diminuir a cota Vai receber metade Da cota do brasileiro Para jogar em turno único Para receber a última parcela Do que tem para receber Do estadual Não tem encabimento É inviável Para os clubes Então imagina A gente está falando De Série B Imagina se o clubes Da Série A Se o Flamengo Vai abrir mão De metade da sua cota Se o Corinthians Vai abrir mão De metade da sua cota Do brasileiro Para ficar com a última cota Do regional Então assim Eu acho que tem que Se achar um consenso Para que O prejuízo Seja o mínimo possível Talvez aí A Federação Paulista Dividir com a Globo A última parcela Da cota do Paulista Tendo o Paulista Ou não Ou se pagando Uma parte dessa cota Porque o Paulista A cota faz muita diferença Mas para os estaduais Às vezes a cota Do campeonato Entenda 500, 600, 700 mil Dividido em parcelas E para o clube Não faz a mesma diferença Que a cota Dos campeonatos brasileiros Professor Numa resposta anterior Você falou sobre Como que a equipe volta Dependendo da preparação física Até para se enquadrar No esquema tático Quanto tempo você acha Que precisa de uma pré-temporada Para os jogadores Readquirirem Aquele ritmo que estava Você acha que 20 dias São suficientes Não? O que você poderia falar Sobre isso, professor? Então, Luiz Apesar de não ser Especialista na área Não sou fisiologista Formado Nem preparador físico Formado Enfim Eu penso assim É uma conta Simples Se você fica 30 dias parado Em dezembro O que estão propondo agora Uma feira de 30 dias Se você precisa de 20 dias Para retomar as atividades Com uma certa qualidade Se essa paralisação For de 60 dias Você vai precisar De pelo menos 30, 40 dias Os 20 dias Não serão suficientes Para as equipes Quando começarem jogando Com futebol de alto nível Que todo mundo quer ver E os jogadores Estarem preparados fisicamente Agora, eu acho É irreal a gente pensar Que a gente vai ter 40 dias de pré-temporada Mas eu acho que Se passar mais Do que 30 40 dias Eu acho que 20 dias Seriam insuficientes Seria que tenha um pouquinho Mais de tempo Para as equipes Se prepararem adequadamente E aí acaba Inviabilizando o campeonato Em turno e retorno brasileiro Ou inviabilizando A oportunidade estaduais A realidade é essa Acho que as duas coisas A gente não vai conseguir ter Professor, para encerrar aqui A segunda pergunta Do Zato Esportes Falando como você enxerga Esse período de férias Que os clubes Deram aos atletas E essa possível diminuição Do salário em 25% Eu acho corretíssima A posição dos clubes De antecipar as férias Porque possivelmente Você vai ter que jogar O mês de dezembro Então, acho que foi Uma decisão correta Que foi tomada Com relação à redução De salários Aí é uma questão jurídica Eu não tenho noção De como funciona Não conversei particularmente Com ninguém do clube A respeito disso Mas se tem Um embasamento jurídico Isso aí Se é uma coisa Que a lei Que a lei permite Eu acho que Tem que ser feito A gente não tem o que fazer É lógico que todo mundo Quer receber Salário integral Mas a gente tem que entender Que o clube também Está numa situação De queda de receita De estar paralisado Eu acho que Pelo que a gente está sabendo No mês de março E as férias que vocês Gozadas em abril Serão pagas Ninguém vai gozar férias Porque a gente está dentro De casa preso Mas esse período De 30 dias De férias Vai ser pago integralmente Pelo que estou falando E aí Dali para frente Eu acho que É essa questão jurídica Que vai determinar Se é uma coisa legal Essa redução de 25% Não tem o que se discutir Tem que Se é uma coisa legal